Graças a Deus 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 Tchau. 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 In my head, I'm so ugly, that's okay, so what you program is, Sunday morning, it's every day for all I care, and I stand, light my candles, in a daze, cause I found God, yeah, 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 yeah. Yeah, 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 like that I'm not gonna crack, I miss you, I'm not gonna crack, I love you, I'm not gonna crack, I kill you, I'm not gonna crack, I like it, I'm not gonna crack, I miss you, I'm not gonna crack, I love you, I'm not gonna crack, I kill you, I'm not gonna crack. Felicíssima Dilapara é o seu conhecimento. 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 E aí Obrigado. 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 Música 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 In um pequeno templo perdido em uma montagem, quatro monacos estavam em meditação. Eles decidiram fazer uma longa sessinha de assoluto silencio. Depois três anos, o primeiro disse, que paz! Depois cinco anos, o segundo exclamou, que quiete! Depois dez anos, o terceiro comentou, que silencio! Aquele ponto, o quarto monaco, não podendo mais, gritou, e se você tem um de aqui para fazer casino, pode também voltar a casa! L'assassin silenziosa é uma das 101 budanhas zen de Francesco Salvi. É um livro, Mondadori. Se você quer encontrar a nova strada do rock, alasciati da cintura e assista o novo álbum de Pantera. Far Beyond Driven, um disco que fará nervosire parecchia gente. Pantera. Far Beyond Driven. Vietato e sofferente de cuore. Su Compact, cassete e vinile. GGD. Rape me, rape me, my friend. Rape me, rape me again. Eu sou o que você quer receber palavra e vergonha. Eu sou o único gospel, 45, graus e sin cunha. Mar雨 me, waving pra cá. Paraná, ela será-zona do azul. Cripe me, my friend I'm only the only one 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 Rape me Rape me, my friend Rape me Rape me, my girl I'm only the only one 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 Rape me 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 É isso aí, Isabel É isso aí, Isabel Eu posso te dar uma vez, garota, você só traz meu coração Eu posso te dar uma vez, eu posso te dar uma vez Eu posso te dar uma vez, eu posso te dar uma vez Eu posso te dar uma vez, eu posso te dar uma vez Eu posso te dar uma vez, eu posso te dar uma vez Eu posso te dar uma vez, eu posso te dar uma vez 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 Música 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 Come on people now, smile on your brother, everybody get together, try to amorte one another right now. Música 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 Música